...transformar em matéria, porque os processos afigenéticos, o que é que os genes fazem? Produzem proteínas, experimentos com casais, foi feito um experimento com casais que tinham problemas de feridas na pele, e aí tem proteínas específicas que são responsáveis pela cicatrização. E aí os cientistas pediram aos casais que pegaram algum ponto do relacionamento deles que fosse nevrálgico, alguma coisa que eles não se entendiam muito bem. E aí eles pediram para que eles conversassem sobre aquilo. E eles acompanharam aquela conversa, a conversa foi ficando acalorada, e eles começaram a se desentender, e aí começaram a despertar raiva, não precisamos dar um papo para o papo, eles já estavam muito alterados. E aí naquele momento eles vão medir a quantidade daquelas proteínas cicatrizadoras. Eles tinham caído em 40% da capacidade. Ou seja, o nosso estado, então cuidado com a raiva. Cuidado com a raiva, não é que ter raiva é humano, agora cuidado com o tempo que você vê com raiva, porque eles comprometem o seu sistema imundo. Se a raiva acontece, você não consegue se libertar daquilo. Ressentimento está no futuro. Ressentindo, aí você pode... A raiva é lá. A raiva é lá. E aí você vai ver também as pesquisas voltadas para a questão do otimismo. Então desenvolver uma cultura de otimismo, você não tem ideia como isso faz uma diferença de conquista. Em média as pessoas otimistas vivem 11 anos mais do que as pessoas pessimistas. Então desenvolver, otimismo é uma estratégia de modernidade. E também de se recuperar mais rápido das doenças. Isso mostra que pessoas que faziam cirurgias cardiovasculares, elas se recuperam muito mais rápido das doenças. E lembrar também de que o seu corpo, ele pode ser o seu médico quântico, como ele pode ser também o deflagrador das suas doenças. É o chamado efeito placebo e o efeito nocego. Vou contar uma história muito interessante. Eu já encontrei a história em vários livros. Faz parte da bibliografia médica. Aconteceu na década de 50 aqui nos Estados Unidos. Um paciente estava internado no hospital com um câncer terminal. Ele tirava por dia, em média, meio litro de secreção porulenta do corpo. Ele estava com vários cânceres. Então ele tinha assim... O pessoal estava só esperando ele morrer. O paciente desenganado. E naquela época uma empresa americana lançou no mercado um novo medicamento chamado Crebiosen. que era feito à base de sangue de cavalo. E essa empresa estava fazendo uma propaganda que era a última geração do medicamento para cura de câncer. Era algo altamente. E aí aquilo começou a ser divulgado e alguns hospitais se submeteram para fazer o teste com o Crebiosen. Essa pessoa que estava internada, desenganada pelo médico. Ele ouviu essa notícia e chegou para o médico dele e disse... Pelo amor de Deus eu preciso me botar nesse teste. E aí quando foram ver a condição dele ele não podia participar do teste porque o Crebiosen era para pessoas que tinham pelo menos 3 meses de expectativa de vida. O cara estava morrendo. Então o cara estava numa situação tágica. Ele não tinha... O pessoal disse... Esse cara não demorou uma semana no estado que ele estava. Mas ele estava... Ele implorou tanto, né? E que teve... O pessoal teve compaixão. E disse... O cara vai morrer de mim. Vamos dar isso. Vamos, né? E aí... Botar ele no teste. O que aconteceu é que ele tomou o Crebiosen e o Crebiosen assim numa sexta-feira, né? Tomou a primeira dose. E na segunda-feira essa pessoa estava andando pelos corredores do hospital radiando com um sorriso do lado, né? E de uma hora pra outra ele se curou. Acabou o câncer dele. A pessoa ficou espantada. E disse... Rapaz, esse negócio deve ser um... Como deve ser um negócio... Aí... É tanto que ele teve alta. Fui embora. Fui pra casa. Acabou. Não tinha câncer, né? Fui embora. Fui pra casa. Ele tá em casa. Saiu uma matéria. Saiu uma matéria. É... No jornal. E chega até ele dizendo que aquele medicamento... Não tinha... Não tinha preenchido ativo capaz de curar o câncer que ia ser retirado do mercado. As testes que foram feitos não foram validados e ele ia ser retirado do mercado. O que aconteceu? Ele adoeceu e voltou pro hospital em estado grave, como estava. O médico não entendeu aqui. Disse... Você saiu daqui curado? Disse... Mas aquele remédio... Aquele remédio não servia pra nada. Não servia pra nada. Descobri. Eu vi. E aí o médico teve um insight. Né? Teve um insight de entender o que tinha acontecido. Não é? Não é? E aí disse... É o placebo que atoa. E disse... Não, é o seguinte. Deixa eu te dizer uma coisa. De fato aquele medicamento que veio pra cá não funcionava porque veio um lote errado. Entendeu? Mas a empresa entrou em contato com a gente e chegou um novo lote aí. E aí o remédio veio potencializado duas vezes mais forte do que o outro. Ele disse... Aí mesmo ele disse... Aí eu vou lhe dar agora. Preparou uma dose de solução dele. De água com sal. Né? E disse que era um remédio. E tome água com sal. Não faz nada. Então, eu vou lhe dar. O que aconteceu foi a mesma coisa. Ele, pouco tempo ele tava curado. Dois vezes. Duas vezes ele se curou do que ele assim. Foi pra casa. Deixa ele ver. E aí o que aconteceu é que saiu uma outra matéria. agora a matéria apontando os donos daquele medicamento como passantes que eram óleos minerais o pessoal ia ser preso o dono da empresa ia para a cadeia o cara do passante o cara morreu dois dias depois então isso virou um caso clássico da medicina como você morre e você mata tem outro caso muito interessante que o Luiz Pensa conta que é um jovem que tinha rompido com a namorada e tinha entrado em um estado de depressão profunda e aí o que acontece ele passa lá, eu acho que vi um jornal que um novo medicamento para a depressão estava sendo testado e que eles estavam recrutando pessoas que se submetessem a fazer o teste aí ele disse opa dizendo que era um pregeração de remédio para a depressão esse goleador ele disse opa vamos fazer o teste e aí começa a fazer leva lá é aprovado recebe os medicamentos e ele começa a tomar esses medicamentos e rapidamente ele melhora e aí ele disse opa nesse estado agora eu vou tentar reconquistar minha namorada aí liga para ela leva um segundo fora aí o que é que acontece ele entra num estado de de sofrimento muito grande e tenta se suicidar com o que? com os medicamentos ele engola os medicamentos todos e aí ele tem uma crise começa a suar passar mal de maia cai o pessoal pega ele no prédio lá e aí ele está nesse estado com as caras com os negócios de remédio leva ele para o hospital ele chega lá num estado deplorável suando taquicardia e aí o médico faz um certo exame e não encontra nada ele disse aparentemente ele não está não sei o que está acontecendo não porque ele não está comendo aparentemente ele tem nenhum sintoma ele está nervoso mas isso foi o que aconteceu algumas vezes ele conta a história ele disse qual foi o remédio que você tomou então foi esse remédio aqui aí no remédio como era um trial um teste tinha lá o nome do médico e o contato do médico aí ele liga para o médico e diz olha eu estou com um paciente seu aqui que tomou hiperdosagem tentando se suicidar e eu quero saber o que é que ele o que é isso o que é que tem aí aí o cara disse me dê o número do lote aí quando deu o número do lote disse não isso aí é só é só açúcar carinha esse é o placebo não tem nada aí o médico chega para ele e diz amigo você não tomou o remédio de fato você fez parte do pessoal que tomou o placebo ele disse é melhor acabou a sua suadeira acabou a taquicardia e de repente o cara estava curado então veja aí é boa é boa é boa Obrigado.